Faça um círculo no EVA vermelho e com uma tira cole em volta de todo esse círculo fazendo assim um pote Corte uma tira de EVA verde em zigue-zague como se fosse um matinho e cole em volta desse pote Pegue uma tira de EVA e cole uma ponta em cada lado da sacolinha que estamos fazendo Para finalizar coloque um lacinho de cada lado Dentro do potinho eu finalizei com papel de seda Depois vocês podem colocar balinhas e o que vocês quiserem dar de presente Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau! 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 Tchau!